Gritos, desespero, o silêncio foi interrompido, movimentação, o medo do que estava acontecendo na rua. Infelizmente era um homicídio. Testemunhas contaram que depois das agressões, o grupo entrou em um carro e ainda atropelou a vítima, que estava no chão. As imagens estão sendo analisadas pela polícia militar e a polícia já sabe o que teria motivado esse crime registrado aqui na nossa cidade. O crime assustou os moradores do bairro. O silêncio e a tranquilidade da noite, interrompidos por gritos de socorro. Esse homem estava em casa quando percebeu que na rua algo de errado acontecia. Foi umas três ou quatro dias gritando, socorro, socorro, né? Mas depois, ó, quando eu levantei, que eu fui lá, a pessoa já tinha vazado. Nunca, nem vi a cor. Aí eu chego pro céu, né? Foi lá na cama do outro vizinho, né? Que viu que identificou qualquer a cor do carro, tudo. Mas já está dando em andamento, é tudo ok. O senhor saiu da rua, que cena que o senhor viu? Já vi que a cara está lá no assalto. A polícia militar foi acionada por volta das 10h30 da noite. Quando chegou até aqui, o local, rua Francisca Alves de Azevedo, no bairro Jardim, Ipanema, encontrou uma das vítimas, o homem caído aqui neste ponto, com diversas marcas pelo corpo causadas pelo espancamento. Logo que os militares iniciaram o atendimento, eles constataram que a vítima já não apresentava mais sinais vitais e a morte foi constatada ainda aqui no local. A câmera de segurança de uma das casas aqui da rua registrou o momento que o grupo que atacou o homem fugiu do local do crime. A ação é rápida. Entre o carro aparecer na imagem e deixar o local, se passa menos de um minuto. Testemunhas contaram que depois das agressões, o grupo entrou no carro e ainda atropelou a vítima, que estava no chão. A ação pode ser confirmada pelas imagens, já que o carro volta ao local em marcha a ré depois do crime. Os criminosos fugiram e as imagens já estão sendo analisadas pela polícia militar. O primeiro acionamento, por volta de 22h30, dando conta que um grupo de pessoas tinha agredido uma outra pessoa ali próxima, cerca do aeroporto. Cerca de meia hora depois, nova chamada, dando conta que uma pessoa gravemente ferida possivelmente em óbito nesse local. As equipes foram fazer a verificação, chegando lá realmente, confirmou que havia uma pessoa em óbito, com várias lesões aí, certamente provocada por objetos contundentes. E que uma outra pessoa, vítima das agressões, também teria sobrevivido e fugido, se escondido ali dentro do aeroporto. E depois pediu socorro e foi encaminhada para o White Bear. Em contato com essa pessoa que sobreviveu, ela fala que conhece a pessoa, passou só o primeiro nome, mas não passou mais detalhes, mas que não sabe por que aquilo teria acontecido. E alega também que os agressores teriam subtraído carteira, cartões e dinheiro dele. No local também foi colhido uma segunda versão, que seria a primeira versão dos fatos, em que esse grupo de agressores teria praticado essa represália em razão de furtos. Que esses dois, que essas duas vítimas, o que veio a óbito e o que sobreviveu, teria praticado em uma residência. Além da vítima fatal, um outro homem também foi agredido pelo grupo. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele conseguiu fugir do local e pulou o alambrado do aeroporto de Uberlândia, que fica a poucos metros de onde o crime aconteceu. Ele foi socorrido em estado grave por uma equipe da Infraero. A que veio a óbito ainda não identificada, sabe-se que é um homem de 30 anos, mas o que foi identificado, que sobreviveu, esse já tem registro por furto, por roubo, por tráfico, ele já tem uma vasta ficha criminal. O boletim de ocorrência foi registrado como latrocínio, mas a Polícia Militar trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas. Testemunhas contaram aos militares que, durante a confusão, ouviram dos agressores que a dupla teria cometido crimes na região. A placa do veículo foi copiada. Foi feita diligência no endereço que está o veículo licenciado, mas não localizada. As diligências seguirão aí ao longo do dia. Então, assim, para a gente realmente linkar uma coisa com a outra, porque pode ter sido falado e não realmente tem acontecido. Exatamente. Então, a gente precisa agora localizar esses autores e saber, né, realmente se a motivação foi essa, né, essa justiça aí, como se diz a justiça, com as próprias mãos. Está aí o trabalho que segue por parte da polícia. Infelizmente, mais uma morte violenta na nossa cidade. A forma com que aconteceu assusta demais, né. O veículo, depois de cometerem o crime, ele dá a marcha ré, volta e atropela a vítima que está no chão. Uma situação muito assustadora. E uma outra pessoa, como explicou muito bem o João Ricardo nessa reportagem e a polícia explicando, uma outra pessoa teria também sido agredida por esses criminosos. Em nota, a Infraero confirmou que um homem pulou uma das cercas do aeroporto de Uberlândia e foi atendido pela equipe dos bombeiros militares. Em seguida, ele foi encaminhado até a delegacia. Não houve impacto, evidentemente, nas operações do aeroporto por causa dessa invasão. Mas, claro, agora, com essa pessoa que sobreviveu às agressões, a polícia está buscando mais informações para entender a motivação. A primeira hipótese, que seria de latrocínio, foi descartada pela polícia. Agora, a polícia acredita num acerto de contas. E, claro, hoje, na nossa programação, Cidade Alerta Minas, a gente vai ter novas atualizações, principalmente com a identificação dessa vítima e novos detalhes desse trabalho de investigação que vem sendo feito pela polícia. E a sociedade pode ajudar. Você que viu, você que sabe de alguma coisa, se alguma câmera de segurança também registrou algo aí no Ipanema, compartilhe com a gente, compartilhe no 997-98-9900. E avise também as nossas autoridades policiais que seguem investigando esse caso triste, triste, triste de violência aqui na nossa cidade. Quem mora ali na região sempre fala, poxa, aqui é muito tranquilo, é uma região tranquila. Mas todo mundo se assustou com o barulho com o que aconteceu.